Olá, turminha do segundo ano! Vamos começar a nossa aula hoje, quarta-feira. Então, vamos lá? Na apostila de ciências, nós vamos dar continuidade às atividades que falam sobre as sombras. Então, olha só, na número 1, está perguntando o que é preciso para se formarem as sombras? Então, olha lá, as sombras, a gente só consegue vê-las, porque o objeto ou o corpo tem um bloqueio parcial. Só uma parte daquele objeto ou da pessoa não está recebendo a luz, que pode ser artificial, pode ser de lâmpada, de lanterna ou natural, que é o sol. Na número 2, vocês vão observar essa tela. Então, olha ali, nessa tela tem várias crianças brincando e, na maioria delas, nós temos a sombra. Então, vocês vão observar, observar a posição dessas sombras e desenhar nessa tela a posição do sol, para que nós tenhamos essas sombras aí, tudo bem? Então, vocês vão desenhar o sol. Onde será que o sol está nesse momento para que nós possamos observar as sombras? Na número 3, observe as sombras das imagens abaixo e circule somente aquela que demonstra que a posição do sol está próximo ao meio-dia. Então, nós falamos na aula passada sobre isso. Ao meio-dia é quando o sol, a gente fala que ele está mais próximo, ele fica mais... a gente sente, né? Aquele calor maior. Então, o sol, ele fica acima, bem em cima da gente. Então, qual dessas imagens está demonstrando isso? Número 4, por que as sombras mudam de lugar? Por que, hein? Quem que nos apresenta e nos fornece a sombra? Por que será que as sombras, mesmo o objeto ou a pessoa estando ali no mesmo local, de vez em quando a posição dessa sombra muda, vai mudando de local? Por que será que isso acontece? E para encerrar a nossa aula de ciências, nós temos uma brincadeira. Então, essa brincadeira vocês vão fazer em casa, aí no quintal, chama o papai, a mamãe, alguém para fazer com você, porque você vai precisar de mais de uma pessoa, certo? Então, olha lá. Vocês vão fazer vários movimentos tentando ver as sombras formadas. Então, olha a forma do seu amiguinho, aí, do seu companheiro de brincadeira. O seu companheiro também vai olhar a sua sombra. E, num certo momento, vocês vão parar e ficar imóveis, só observando o que está acontecendo, qual é a sombra. Depois, você vai desenhar, aí nesse quadro, qual é a posição do sol, nesse momento aí, que vocês estão realizando a sombra. Então, desenha onde o sol está nesse momento. E depois, você vai desenhar ou a sua sombra, ou a sombra da pessoa que está brincando com você, aquela que você achou mais interessante, aí nesse quadro, certo? Então, você vai desenhar a sombra e o sol, a posição. Criar sombras é instigante e divertido, pois permite nos conhecer o corpo e seus contornos, por meio dos movimentos e das diferentes posições. Foi muito divertido fazer as sombras com o movimento do corpo. Vamos fazer uma investigação diferente? É possível fazer sombras sem a luz solar, sem a luz do sol? Será que a gente consegue, meus amores? Galerinha, na apostila de matemática, nós vamos fazer a lição de casa número 3 e número 4. Então, olha só. Descreva usando os códigos da legenda abaixo. Olha lá a legenda. Quadradinho sem pintar, quadradinho pintado, triângulo sem pintar, triângulo ao quadrado pintado. O caminho percorrido por Luana, da entrada do zoológico até o banheiro. Então, aqui está o caminho. Então, ele já está todo pintado. Nesse quadro, vocês vão colocar em legenda. Não precisa fazer o caminho percorrido, pode fazer a legenda em linha reta, mas vocês vão trocar o caminho pela legenda. Quantos quadradinhos, quantos triângulos, certo? E na lição número 4? Onde estão os leões? Utilize a legenda para decifrar a mensagem escrita pelo grupo dos meninos da sala de aula. Em seguida, trace o caminho indicado por essa mensagem para levar as meninas ao esconderijo dos leões. Então, novamente, nós temos a legenda. Vocês têm a mensagem. Vocês vão trocar essa mensagem utilizando a legenda para fazer o caminho. Então, vocês vão percorrer esse caminho aqui das meninas até chegar na jaula dos leões. Então, olha a mensagem, olha a legenda e só vai trocando, percorrendo o caminho. Tudo bem? E para terminar a nossa aula, na apostila de língua portuguesa, vocês vão ler esse textinho e depois vão interpretar e responder as questões. O texto que você acabou de ler é uma biografia, isto é, é um texto que fala sobre a vida de uma pessoa importante. Que pessoa importante esse texto nos apresenta? Então, o textinho que vocês vão ler, vão contar a vida de um palhaço. Vão falar o que ele fez, vão contar a história dele, onde ele morava, quando ele nasceu, quando ele faleceu. Então, isso é uma biografia. Conta a história, a vida de uma pessoa. Na número 2, que tipo de informações nós encontramos em uma biografia? Essas informações que a gente encontra na biografia são informações inventadas ou reais? Quando eu vou contar sobre a vida de alguém que realmente existiu, que fez algo importante, vocês acham, eu posso inventar, colocar o que eu quiser, falar, inventar uma data de nascimento ou eu tenho que falar e contar coisas reais, verdadeiras? Como você chegou a essa conclusão? E na número 3, vocês vão marcar um X. O palhaço ganhou esse apelido porque quando ele era criança, ele era um menino muito quietinho, ele gostava de irritar todo mundo ou ele adorava brincar no trapézio. Vocês vão fazer um X na resposta correta. E para encerrar, a número 4. Que informação do texto você achou mais interessante? Escreva nas linhas abaixo. Então, você vai voltar lá no textinho e vai colocar qual foi a informação que você mais achou interessante lá no texto. Tudo bem? Um beijo, meus amores!